Música Boa noite, está começando mais uma Live TV segunda edição e agora vamos aos destaques desta sexta-feira 22 de junho. 25% dos piauienses estão com restrição no nome pelo não pagamento de dívidas. Diagnóstico precoce ajuda a prevenir evolução de problemas de visão que afetam pessoas da terceira idade. Padarias da capital apostam na venda de comidas típicas e lucram com variedade de produtos. E ainda nesta edição, teresinenses acordam mais cedo para torcer pelo Brasil e comemoram vitória da seleção. De acordo com informações do Serasa, 25% dos piauienses estão com o nome negativado. Na capital, esse percentual chega a quase 40%. Para os especialistas, o que mais provoca esse endividamento é a falta de educação financeira e a facilidade de crédito. O consumo excessivo e a facilidade de crédito tem feito muita gente se preocupar na hora de pagar as dívidas. E com as altas taxas de juros dos cartões de crédito, está difícil equilibrar todos os débitos, o que tem gerado cada vez mais inadimplentes e negativados. Algumas vezes eu deixei o tempo correr e saí por conta, outra vez tive que pagar a conta, saldar a dívida para poder liberar o nome. Eu acredito que o caminho é esse, para poder ter o nome limpo. Ela pagou a conta e parcelou, e aí depois de três meses sai. É importante para poder ter o crédito de volta, né? Com certeza. Às vezes eu liguei e negociei, mas ainda não consegui ainda. O juro é que mata a gente. É, né? É, o juro. Se tiver, tirasse o juro, dava para a gente pagar, mas o negócio é que o juro é o dobro. Eu penso em negociar, como eu negociei no banco e deu certo, mas... Agora, até o final do ano, eu quero botar em dívida, que eu quero ter o nome limpo, que é ruim demais. E um levantamento do Serasa mostrou que muitos piauienses apresentam dificuldades no pagamento das contas, o que representa cerca de 25% da população do Estado. O que, para Antônio Cláudio, advogado especialista em finanças, está intimamente ligado à falta de educação financeira da população. O que acontece é que as pessoas compram muito no impulso. E não se preocupam que o seu salário, ao longo do tempo, ele vai perdendo o valor gradativamente, porque ele vai ter que comprar alimento, vai ter que pagar escola, vai ter que pagar aluguel. Então, as compras que eu faço para consumo não pensadas, isso acaba refletindo futuramente no salário, e ele vai ter que fazer uma opção. Ou ele faz supermercado, ou paga loja. Ou ele paga escola de criança, ou paga um empréstimo no banco. E acaba atrasando, e isso o faz ser incluído no Serasa. A pesquisa mostra ainda que, na prática, 4 em cada 10 teresinenses estão com restrição do nome por não pagamento das dívidas. Mas, para o especialista, é preciso cuidado especial com a renegociação dos débitos. E que o planejamento é a principal regra para deixar de ter o nome sujo na praça. A primeira coisa que tem que fazer é se reprogramar financeiramente. Ou seja, para de comprar prazo por um período. E aí, verifica a dívida que tem. Vá no seu credor e diga, olha, eu não posso te pagar mais R$ 500 por mês, eu só posso te pagar R$ 200. O credor tem duas opções, ou aceita ou nega. Se o credor perceber que ele está de boa vontade, de boa fé, que se não for daquela maneira ele não consegue pagar mais, ele vai aceitar. E outra, só fazer negociações que caibam efetivamente no orçamento das pessoas. Tem gente que falar assim, eu vou fazer um sacrifício para pagar. Ele faz o primeiro mês, o segundo, o terceiro, ele já não paga mais. Então, também não adianta. Então, primeiro, você tem que adequar, quem chama adequar, a sua capacidade de pagar. Ou seja, aquilo que você ganha com aquilo que você gasta. Assim como todo o corpo, os olhos também passam pelo processo de envelhecimento. Com o passar dos anos, já se espera que apareçam problemas de visão, como glaucoma e catarata, os mais comuns da terceira idade. Em alguns casos, o diagnóstico precoce é fundamental para prevenir a evolução das doenças. É questão de tempo. Quanto mais os anos se passam no calendário, o corpo fica mais frágil. A memória já não é a mesma e os idosos precisam de alguns cuidados especiais. Com a saúde dos olhos, a situação é a mesma. A chamada turma da melhor idade começa a apresentar alguns problemas de visão. Os principais são vista cansada, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. O agricultor José Mariano de Souza, de 89 anos de idade, apresentou problemas na visão. Minha vista é ruim, eu fico embarassado. Eu uso óculos, mas mesmo assim não dá bom, não. Fico à vista embarassado, né? O médico oftalmologista especialista em catarata e retina clínica, Lívio Neiva, explica a incidência de algumas doenças da visão correlacionadas com a idade. Geralmente afeta os pacientes na terceira idade, acima de 50, 60 anos. E existem procedimentos para resolver, tornar reversível a situação que o paciente apresenta. Já o glaucoma, existem alguns exames que a gente pode evitar a piora. Porque esses exames a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, das alterações que o paciente apresenta e prevenir a evolução da doença. A catarata, tem a cirurgia de catarata, né? Que consiste em um aparelho que a gente utiliza, chama-se facomusicador, que faz uma pequena incisão no olho, que retira o cristalino envelhecido devido à idade e coloca uma lente artificial no local da antiga, digamos assim, do antigo cristalino, que já estava com essa capacificação, que estava prejudicando a visão do paciente. Uma alternativa para diminuir esses números de cataratas registrados são os chamados mutirões da catarata, que são realizados no sistema público de saúde, pelo sistema único de saúde, ou nas clínicas e hospitais particulares conveniados com o sistema público de saúde. A parte privada no Brasil ainda consegue cobrir, mas a parte pública ainda está muito a desejar. Eu acho que a gente tem que... Existe até um trabalho do Conselho Brasil de Oftomologia, das entidades médicas, para poder melhorar a assistência, chegar ao oftalmologista nessa população mais carente. Ações jurídicas que envolvem pensão alimentícia pós-morte ganham maiores dimensões quando o falecido não deixa testamento nem herdeiros na linha sucessória. Para saber sobre os requisitos necessários para solicitar pensão, veja a reportagem de Tiago Moraes, onde especialistas esclarecem sobre o assunto. Pensão alimentícia é uma das questões jurídicas que mais geram dúvidas. Quem paga ou recebe sempre busca esclarecimento sobre valores e prazos. Mas afinal, quando o pai ou a mãe venham a falecer, quais as regras para o pedido de pensão? Essa responsabilidade de prestar alimentos não se transfere automaticamente para os herdeiros dele. Então o primeiro ponto é esse. E essa pessoa que se credor de alimentos, que precisa pleitear, que precisa buscar desses herdeiros, dessas pessoas que agora vão fazer parte, vão ficar configurados como responsáveis pelo pagamento dessa pensão, ele precisa verificar, por exemplo, se esse falecido deixou bens. Porque aí quando esse falecido deixa os bens, aí fica claro que se esses bens eventualmente gerarem algum fruto, gerarem algum rendimento, todo esse patrimônio, todo esse conjunto de bens deixado pelo falecido vai servir para a continuação do pagamento daquela pensão. Infelizmente, a lei previdenciária faz essa distorção em relação ao direito alimentar. Porque se o pai fosse vivo, teria direito até os 24 anos de ser universitário. Infelizmente, com o pai morto, a gente coloca pai porque em regra são os pais os que falecem em primeiro momento e tudo. Então, existe essa distorção que a gente hoje tem que combatir, tem apresentado artigos, da diferença do direito de família com o direito previdenciário, em que o pai vive, como eu falei, o filho terá direito a pensão até 24 anos de ser universitário e morto teria essa pensão, eu encerraria até 21 anos e a gente sabe que na maioria dos casos, os filhos ainda estão no curso da universidade nessa idade de 21 anos. E em caso de dependentes assistidos pela pensão pós-morte, como união estável, ou filhos que ainda não tenham concluído a faculdade, é necessário comprovar a dependência. Mas a especialista lembra ainda que tudo vai depender se o solicitante se enquadra no perfil de beneficiado. A gente fala que a diferença que tem entre o casamento e a união estável, que no caso desse, por exemplo, precisa da prova, precisa da declaração. Porque a união estável é a união informal, não há necessidade de contrato. Então, quando acontece o falecimento desse companheiro, a companheira é sobrevivente, ela vai à Previdência e lá na Previdência existe uma instrução normativa apresentando os documentos necessários para um deferimento de uma pensão administrativa. Caso essa pessoa não tenha esses documentos solicitados pela Previdência de forma administrativa, ela pode sim ajuizar uma demanda declaratória de união estável pós-morte na Justiça para regularizar essa situação. E veja a seguir, padarias da capital apostam na venda de comidas típicas e lucram com variedade de produtos. Padarias da capital apostam na venda de comidas típicas e lucram com a variedade de produtos ofertados. Durante todo o mês de junho, as encomendas chegam a ter aumento de 100%. E tudo isso comprova que o Terezinense adora uma mesa farta. Uma verdadeira atração à parte na programação de todo São João. O cardápio traz a festa junina em essência. É pamonha, canjica, marisabel, paçoca, creme de galinha e mingau dos mais diversos tipos, que enchem os olhos e o paladar de muita gente. Assim como Núbia, que faz questão de provar todas essas deliciosas receitas. É um período que tem muitas comidas típicas, né? Que a gente não vê tanto diário. E como aqui segue a tradição da festa junina, então é aqui que eu vim comprar os produtos da festa junina. Como o cuscuz baiano, os bolos, o marisabel, a paçoca. Aqui a gente pode encontrar tudo isso. E em meio a tantos sabores, os bolos de milho, fubar e cuscuz baiano despontam entre as preferências nesse período, que podem ser vendidos inteiros ou fatiados. E a expectativa é que com o mercado aquecido, ocorra um aumento nas vendas em mais de 100%. Nesse período a gente recebe bastante encomenda de bolo de milho, bolo de macaxeira, paçoca, marisabel, mingau de milho. Todo ano é típico daqui, né? A gente, quando é dia 1º de junho, a gente já enfeita a loja e se prepara para receber os clientes. Eles já ficam na expectativa. E os pratos típicos também são ideais para quem aposta em sabores e cores. Essa padaria aproveitou o período de festa e ampliou a oferta de produtos. E para deixar tudo no clima junino, investiu em uma decoração temática copa e roça. Tudo com foco na animação e sabor dos arraiais. Muitos clientes falam que é um mês que se esbalda nas comidas típicas, né? O mingau de milho, como eu já falei, a paçoca. É uma variedade de comidas, a macaxeira, a batata doce. Você especificamente, tem um doce, alguma coisa específica da época junina que você gosta e que não abre mão? Eu gosto do pé de moleque. Assim, porque ele tem a castanha, tem o amendoim, dá assim um sabor diferente. Eu gosto. Os festejos de São João Batista, um dos mais tradicionais da capital, reúnem centenas de fiéis diariamente até o próximo domingo. Após a missa, a comunidade participa das atividades culturais, com leilões, quermesses e comercialização de comidas típicas. Os festejos de São João Batista, da paróquia João XXIII, no bairro São João, em Teresina, reúne todos os anos centenas de fiéis. O Dia do Santo é comemorado no dia 24 de junho e começou no dia 18 deste mês. A coisa mais importante que se tem que dizer na festa de padroeiro é que, antes de qualquer coisa, é um momento forte de evangelização. O que significa isso? Significa dizer que a festa do padroeiro é para trazer a comunidade para rezar, para se colocar em sintonia com Deus. Talvez muita gente só olhe a festa de padroeiro como se fosse um momento de folia, de brincadeira, de tudo. Mas, fundamentalmente, festejar o padroeiro é olhar o seu exemplo no seguimento de Jesus e fortalecer a caminhada de fé da comunidade. O padre celebrou uma missa para iniciar a noite de festas. Com duração de uma hora e meia, fiéis cantaram louvores a Jesus e a São João Batista. Depois, os fiéis se dirigiram para a parte cultural da noite. Teve leilão, quermesse, comidas típicas e até a EJ-Cela, uma espécie de detenção do bem. É para beneficiar a igreja. Aqui na prisão você dá 50 centavos para prender e 50 centavos para soltar. Famílias inteiras participam dos festejos que acontecem dentro da paróquia de São João Batista. É o caso da família Gomes, formada pela dona Luzia, a Jaqueline e o seu Valderi. Eles são devoltos de São João Batista e não perdem a oportunidade de confraternizar com os amigos. O festejo, em si, todo dia a gente vem. João Batista só ensinou o que é bom, o caminho do batismo. Então a gente só acredita mesmo que ele é o verdadeiro, que passa tudo de bom para nós. É uma comunidade que a gente gosta, a gente participa. Todo ano a gente participa das barracas, ajuda no que a gente pode. A gente mora na comunidade da paróquia. São João Batista, como foi o precursor do batismo, foi aquele que ensinou os caminhos, foi aquele que procurou mostrar para nós o que Jesus podia nos dizer através do batismo e da salvação para cada um de nós. Os festejos se encerram no domingo. Nós temos a alegria de poder dizer que a comunidade está participando. Todas as noites tem vindo para a missa, tem vindo para esses momentos aqui. Mas é essencial que a gente continue, porque no domingo 24, às 6 horas da tarde, nós vamos fazer a procissão, saindo daqui da frente da igreja e dando uma volta pelo bairro. E concluindo com a missa de encerramento às 19 horas. Então, 18 horas, a gente sai daqui em procissão, pelas ruas, cantando, rezando e depois, voltando à igreja, nós fazemos a celebração de encerramento do festejo para continuar a vida. Aí procurar colocar em prática aquilo que nós meditamos aqui esses dias durante as celebrações. E veja no próximo bloco, o Terezinenses acordam mais cedo para torcer pelo Brasil e comemoram vitória da seleção. E veja no próximo bloco, o Terezinenses acordam mais cedo para o Brasil e comemoram vitória da seleção. E ao longo dos anos foram muitas conquistas, vitórias e também desafios. E para continuar avançando, a associação será modernizada com dispositivos tecnológicos que irão ajudar na leitura dos deficientes visuais. Foi com música ao vivo e muita animação que os associados, familiares e amigos comemoraram os 51 anos de existência de uma instituição que detém o título de utilidade pública pelos relevantes serviços prestados à comunidade piauiense, a Associação dos Cegos do Piauí. Eu estou na associação já há 41 anos, há 40, 41 anos. Para mim é muito importante ver uma instituição como essa estar comemorando essa data. Vários são os frutos. Hoje nós temos psicólogos, assistentes sociais, professores, bachareiros em Direito, muita gente formada graças ao trabalho da Associação dos Cegos. Uma data que é sempre motivo de orgulho para todos que fazem parte dessa história de mais de meio século da SEP. É um prazer enorme estar comemorando mais um ano na SEP. É uma instituição que merece meu prestígio. E outro motivo para fortalecer ainda mais as comemorações é que a SEP vai receber dispositivos tecnológicos que vão ajudar na leitura para os deficientes visuais. Nós já tínhamos alguns programas de computadores que já eram voltados para a leitura da informática. E hoje, para mim, como professor, é um instrumento novo. Eu não tinha conhecimento, mas é um instrumento óptico que vai vir ajudar os nossos alunos a desenvolver ainda mais as suas capacidades. O presidente da Associação dos Cegos do Piauí, Adailton Pacheco, enfatizou a importância de mais essa conquista para a inclusão social e também os 51 anos de existência da SEP. São 51 anos de muitas conquistas, de muitas vitórias, muita luta acima de tudo. E hoje, fomos presenteados com esses aparelhos, os órgãos, que vão, sem dúvida nenhuma, dar uma autonomia às pessoas com deficiência visual. E agora vamos mostrar como foi a manhã dos terezinenses, que hoje acordaram um pouco mais cedo e bem dispostos para torcer pelo Brasil em mais um jogo da Copa do Mundo. E apesar de ter sido uma disputa bem difícil, o resultado não poderia ser diferente, né? Brasil conseguiu a vitória. Sexta-feira, nove da manhã, o Brasil acordou com sede de vitória. Em Teresina, por todos os lados, alguém vestia a camisa da seleção na expectativa pelo jogo contra a Costa Rica. Não só nas ruas, mas nas empresas também não foi diferente. Na TV Assembleia, os funcionários vestiram a camisa da torcida 16.1, ganharam, digamos, um vale-partida para assistir o jogo. O estúdio virou sala de cinema, com direito a telão, para garantir que nenhum lance fosse perdido. O momento foi marcado pelo clima de festa e alegria. Muito animada, foi muito boa, realmente, essa torcida TV Assembleia, família TV Assembleia assistindo o jogo. Foi bem legal, a arena TV Assembleia estava bombando. A proposta foi bastante legal, porque a gente não esperava. A gente esperava que ia ter alguma coisa no jogo, mas não esperava que fosse junto com todo mundo, que ia ter telão, que ia ter camisa, que ia ter pipoca. Então, assim, para a gente estar sendo uma diversão aqui. E esse clima de empolgação de Copa do Mundo contagia todo mundo, não só nas empresas, mas também entre as equipes de reportagem e nas ruas da cidade. Essa rua, por exemplo, aqui no bairro de Seu, é pura animação. Conhecida como a Rua da Copa, o verde e amarelo invadiu o local. Está na avenida, no teto, no olhar desse bebê fofinho e no coração da vizinhança, que fica ainda mais unida quando vira a torcida canarinho. Com a fraternização, a vizinhança toda se ajunta aqui, nós fizemos isso aqui tudinho aqui, a gente trabalha muito, mas estamos esperando um gol. Para ficar melhor, está faltando só um gol? Só um gol, pelo menos um, para nós ir para frente, né? E assim como o coração do torcedor, o comércio informal também ficou aquecido com jogos. Tem gente que até improvisa um carrinho para lucrar com a festa. Esse vendedor, que não é bobo nem nada, já está pensando na cura para a ressaca do torcedor. Eu já estou aqui com o caldinho, fero paradinho, quentinho na hora. Esse caldinho cura a ressaca? Cura na hora. Aqui, se você tomar um caldinho, você provar uma vez, você quer outra vez. Está dando para faturar hoje, então? Está dando, graças a Deus. Está acabando, mas ainda vou pegar mais. Nesse bar, a folia e a festa, como em todas as copas, esteve garantida mais uma vez. Garantida aqui na nossa rua, até o final da copa é só curtição, é só divertimento. É só uma família aqui na rua, todo mundo reunido para curtir a copa, para deixar o de seuzão lá em cima, porque aqui é de seu. Só manda o de seu em toda Terezinha, é de seu. Todos juntos na mesma sintonia de gestos, caras e bocas e fantasia da cabeça aos pés. Eu estou muito empolgada, né? Eu espero que o Brasil responda com a minha expectativa. Você veste não só a camisa da seleção, mas também está toda incorporada no clima de... Acordar cedinho para entrar no clima da copa e torcer pela seleção não foi sacrifício nenhum para quem já levantou bem mais cedo para ver o Brasil em campo. A gente já está acostumado, né? Também teve a Copa de 2002 lá, a gente acordava 3 horas da manhã, né? Para assistir o Brasil, costa aí. 5 a 2, aí a gente já está acostumado no pique mesmo de acordar, torcer para o Brasil, né? Não foi difícil não, a gente está de pé e torcendo para a seleção. Torcer para a seleção qualquer hora é hora, né? Qualquer hora é hora e tem que torcer, né? A gente não perdeu ontem e hoje é o Brasil. Hoje a gente tem que torcer para o Brasil, uma ou ex. É, mas voltando para o jogo, chega o segundo tempo, mais da metade do segundo tempo e a pergunta que não quer calar, cadê o gol do Brasil? A tensão é visível no rosto do torcedor, mas aí chegam os acréscimos e quando a torcida achou que estava tudo perdido, vem o anjo Felipe Coutinho, balança a rede e aí não precisa dizer nada, né? Finalmente, em cima, a expectativa é muito grande, mas o gol saiu. Saiu, graças a Deus, e vai sair mais. Será que vem o ex esse ano? Com certeza, sem dúvida, depende do brasileiro. E não acabou por aí. No finalzinho, o menino Ney fajusa a camisa 10 e garante a festa da torcida. Sem mais, 2 a 0 para o Brasil, vitória cai numa sexta-feira. E essa festa, vai ter hora para acabar? Foi bom de mal, eu queria o gol do Neymar mesmo. Agora vai ser festa até que horas? Vai ser festa até de manhã, amanhã de manhã. O Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha a nossa programação também nas TVs a cabo, na NET, pelo canal 7, na Sky HD, pelo canal 316.1 e também acessando o site tvassembleia.org. Para você, de casa, uma ótima noite, um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho